a sopa de miami uma delícia é uma delícia gente cenoura batata tomate olha gente que não conhece ele miami esse miami se você veja ela lá no no mercado esse miami que nem batata você colocar também batata doce olha batata doce cenoura batata normal cebola nozes moscada é gengibre sal canela é uma delícia esse olha miami bem gostosa sopa de miami miami em árabe chamada da cama ela é muito boa para a saúde para aumento para aumentar a manomia ok então pessoas que têm anemia já pode comer esse sopa deliciosa